E já comecei o dia mostrando pra vocês o café da manhã de Gabriel. Pra ser bem sincero, hoje cedinho a gente foi na laje antes de junho trabalhar. Tomou café e comeu alguns pães de queijo. Mas o Gabriel comeu bem pouquinho. E agora ele fica toda hora pedindo fruta. Aí eu até mostrei pra vocês que eu já tinha deixado picado na geladeira, né? Então hoje foi bem mais fácil. Isso aqui é um prato de refeição. Aí eu coloquei melão, mamão. Por cima alguns toppings também. Pra ver se ele come sacia a fome dessa criaturinha. E se ele não comer agora, gente, eu guardo um pouquinho. Quando ele pedir fruta novamente, eu dou. Ele pode não comer hoje, porque eu tô gravando pra vocês. Mas na maioria dos dias, ele come um prato desse assim, ó. Tranquilaço. Ó, mamãe, vamos comer? Chega. Eu vou colocar ele pra comer lá na sala, porque ele pediu desenho. Porque, ó, preciso organizar aqui. A cama, preciso organizar tudo. Vem, te bora, cara de grude. E agora sim, um bom dia, né, meu povo. Espero que esteja tudo bem aí. Que vocês estejam cheios de saúde, porque nesse tempo, o que mais a gente pede, assim, é saúde, né? Então, espero que esteja tudo bem, tá bom? E, ó, muita gente diz, nossa, eu queria ser youtuber, só gravar vídeo, porque não faz nada. Olha o tanto de prato que tem aqui, minha gente. Olha pra isso. Porque eu fui gravar receitinha pra vocês. Assim, geralmente eu gravo almoço, né? E aí vai acumulando, acumulando. Dá um trabalho danado pra poder organizar e colocar no lugar. Mas pra mim, sempre o importante é fazer o que eu posso. Então, antes de dormir, eu já deixei esses pratos todos limpos, porque no dia seguinte, no caso hoje, sempre adianta a minha vida. Se eu deixar pra fazer, sabe, pela manhã, no outro dia, eu passo tanto tempo lavando, que assim, fora de cogitação. Mas pra ser sincerona com vocês, eu preciso colocar a minha câmera pra carregar. Então, eu vou fazer o básico aqui de casa, organizar os quartos. Então, agora a gente vai organizar as coisas no estralado de dedo. Enquanto isso, a câmera vai carregando. E o quartinho ficou arrumado, gente. Parece rápido aqui, né? Dois segundos, mas é sempre um pouquinho demorado, mas tá tudo certo. Caminha arrumada, assim, o jogo de cama não é o melhor do mundo, mas é o que eu tenho hoje, limpinho, é o que importa. Mas pra cá, ó, já guardei todas as roupas, tudo certinho, puxei até a TV um pouco mais pra cá, coloquei o ventilador do lugar, passei pano no chão, tudo ok. E olha como ficou o quartinho, tudo arrumadinho, aproveitei pra trocar o forro da cama, enfim. E olha, tudo limpinho, ainda tem bastante prato, né? Porque tinha pra lavar. Então, guardei tudo, e aqui foram os que estavam sujos. Gente, eu acho que esse docinho é nordestino. Não sei se todo mundo conhece, se vocês encontram com facilidade, mas sempre passa alguém vendendo. É nego bom. É um docinho de banana, muito gostosinho, e esse pacotinho custou dois reais. Aí você pensa, né? Cara, o que é dois reais? Com as coisas tão caras que tá hoje em dia, aí eu comprei, comprei dois pacotes. Aí mais pra cá, a gente tá com o nosso almocinho, que foi, que inclusive, acho que até mostrei aqui no canal, e foi uma sobra de ontem, né? Então, tem feijãozinho, arroz. Hoje, pra nossa mistura, eu preparei esse ovo. Ó, eu fiz de uma forma um pouquinho diferente, mas vou experimentar pra ver se é bom. Se for, eu vou repetir aqui em casa e mostro pra vocês bem certinho. E nessa panelinha, eu coloquei um feijão preto de molho. Ó, esquentei um pouquinho de água, quero cozinhar mais tarde. Faz tempo que a gente não come o feijãozinho preto, então, vou cozinhá-lo. Aí, agora eu vou colocar o nosso almoço, porque tá com fome. Daí, pô, eu já almocei. Agora, na verdade, já são duas horas da tarde. E, basicamente, o que eu fiz foi, depois de ter almoçado, eu fui lavar umas roupas. Eu tirei um lençolzinho ali da cama de Gabriel. Não sei se vocês perceberam, mas eu troquei, então, lavei. Ele tem um colchãozinho que fica embaixo da cama. Também tirei o protetor pra lavar. Tinha toalha, fora as roupas. Então, geralmente, essa parte eu nunca mostro. Muitos de vocês já sabem que eu lavo na mão, então, acaba sendo bem corrido. E, por questão de hábito, costume, eu nem lembro de pegar a câmera quando eu vou lavar as roupas, porque não tem nem aonde encaixar ela ali pra mostrar pra vocês. Mas, lavei as roupas. E o que eu tenho aqui em casa, que já fazia tempo que eu queria fazer, mas, ainda não fiz. Ó, então, deixa eu explicar aqui, mais ou menos, como é que eu vou fazer. eu peguei essa de abacaxi e essa de morango. Aí, eu queria fazer ela com leite condensado, né? Primeiro, eu vou dissolver a de morango, aí, vou colocar metade sem leite condensado aqui e depois, vou acrescentar um pouquinho de leite condensado e colocar desse outro lado. Depois disso, eu vou deixar, né, gelar um pouco até dar aquela boa firmada e vou fazer a mesma coisa com esse. e vou fazer a mesma coisa. como essa está com leite condensado, a próxima camada de gelatina de abacaxi que eu for colocar vai ser a sem leite condensado, entendeu? E vice-versa. Aí, vou colocar na geladeira para firmar. Acho que com uma hora e meia, tem pelo menos firmado, aí dá para colocar a de abacaxi. E cá estou eu, mais ou menos, duas, três horas depois. Com uma hora, não foi suficiente para poder ela ficar gelatinosa, não. Então, não contei exatamente o tempo que ficou, mas já vi que está mais durinha. Então, dá para fazer a próxima camada. Aqui, eu coloquei a gelatina de abacaxi, a água já ferveu, aí eu vou colocar aqui, né, e estou fazendo no mesmo esqueminha. Eu vou começar colocando nesse aqui, né, porque aqui tem leite condensado embaixo. e eu vou usar uma conchinha, porque eu quero que fique a divisão legal, sabe? Então, acho que vai ser mais delicado. E olha isso! Gente, eu fiz com tanta delicadeza, sério. Só que essa aqui foi só a gelatina, estava um pouquinho mais mole, aí eu acabo misturando, mas tudo certo, né? Eu estou fazendo só para a gente comer como uma sobremesazinha, um lanchinho mesmo, então, está tudo certo. Então, no caso, tinha que esperar mais um tempo, né, isso aqui. A outra não, a outra deu certinho. E já é hora de jantar, né? Então, olha o que está saindo por aqui, com os coisinhas, o feijão que estava aqui dentro, gente, eu separei numa vasilha, porque eu só vou cozinhar amanhã mesmo, hoje vai ser macarrão na marmita de junho, aí eu deixei de molho na geladeira, tá bom? E aqui eu preparei uma carninha, ó, na panela de pressão com batatas. Eu mostrei, basicamente, também em algum vídeo aí, é que como eu compro alguns pedaços de carne, acaba que tem umas receitas favoritas, com o corte de carne que eu compro, e eu gosto muito dela assim, ó, com batata, e com cuscuzinho, meu gente, delícia demais, aí tem bastante batata e uns pedacinhos de carne, paciência. Aí agora eu vou jantar, né gente, ó, quando eu faço carne assim, eu gosto de colocar bastante verdura, porque eu gosto mais do molho do que da carne em si, eu gosto de tudo, mas o molhinho no cuscuz é muito bom, muito bom. E agora eu vou mostrar pra vocês umas comprinhas que a minha cunhada fez no supermercado, lembrando, né gente, que eu fiz as compras de mercado faz oito dias mais ou menos, e eu postei o vídeo aqui no canal das minhas compras, certo? Só que acho que quando foi um ou dois dias antes, a minha cunhada foi no supermercado e eu pedi pra ela trazer alguns produtinhos, eu nem ia mais postar essas comprinhas pra vocês, porque ficou um vídeo um pouquinho atrasado, né? Mas tem muita gente que gosta de saber os preços, e aí eu decidi mostrar as coisas que ela trouxe, colocar os preços na tela, igual eu faço nas compras de mercado mesmo, Então vamos lá, vou começar aqui pelo congelador. Eu pedi uma panceta, que é barriga de porco dessa marca, gente, firmeza. Eu comprei um mês passado e amei na churrasqueira, amei demais. Aí, como vocês sabem que eu tenho ido bastante pra lá pra gente jantar, é sempre bom a carninha, né? E o quilo dessa aqui tava R$19,90 e a peça, ó, a pecinha, foi R$23,03. Então, gostei muito e pretendo mostrar quando eu for preparar na churrasqueira pra vocês verem a beleza que fica isso daqui, fora o sabor que é maravilhoso. De geladeira ainda tem essa salsicha, gente, eu gostei bastante dessa tone de aves, muito gostosinha, mas da marca eu só gosto da salsicha, não gosto da linguiça, não. Então, se vocês quiserem comprar pra experimentar, pedir esse de 1kg, e vem bastante, que eu quero fazer vários enroladinhos de salsicha porque fica muito bom. Também vem uma margarina quali, mas pra cá nós temos 1kg de farinha de trigo, essa é sem fermento, e eu sempre uso sem fermento, tipo 1, tá bom? Ovos, eu tenho usado muito pra fazer os pãezinhos realmente, então, eu já pedi duas cartelas de ovos, primeiro porque a gente come bastante, e já pensando também nesses lanchinhos que eu quero fazer. Pedi 2 cremes de leite que acabou o que tem, então, daqui 1 ou 2 semanas eu vou no mercado, então, eu preferi pedir menos. Gabriel pediu um biscoitinho de limão, pedi essa calabresa aqui, linguiça calabresa, gosto bastante da daçadia, e também 1 litro de óleo. Já ia esquecendo de mostrar, mas eu pedi também 1kg de maçã. Então foi esse vídeo de hoje, gente, se você gostou, não esquece de clicar em gostei. Se ainda não é inscrito, aproveita pra se inscrever aqui abaixo, e lembra que essa semana nós estamos tendo vídeo todos os dias, de segunda a sexta. Ontem teve vídeo, hoje tá tendo vídeo, na terça-feira, né, e ainda tem mais 3 vídeos pra liberar pra vocês de vlog, do meu dia a dia, e eu espero muito que vocês estejam gostando. Então, não esquece, tá bom? De se inscrever e também de clicar em gostei. Um beijão e até a próxima.